Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra ser herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deusa 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 Acredite É hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode Até tornar o céu E crer Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra ser herói Nossos sonhos A gente é quem constrói A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas 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 Música Aonde houver três Houver doze Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Aonde houver três Houver doze Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Na terra é derrotado No céu já traiu Jesus Sua maior derrota Eu achei naquela cruz Mas eu herdei a vida eterna Eu recebi vida abundante Jesus venceu a morte Me comprou com o seu sangue Aonde houver três Houver doze Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Aonde houver três Houver dois Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Papo na cara dele Papo para o amarrar Papo para expulsá-lo Para nunca mais voltar Eu já fui muito humilhado Por esse cara de pau Hoje é ao contrário É ele que passa mal Com o rabo entre as pernas Ele esfoge Não fica um Quando eu abro a boca Com fogo Lá vem papo Aonde houver três Houver dois Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Aonde houver três Houver dois Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Sou uma dinamite Pronta para explodir Sou louco indignado Eu sou Carly O MC Sou da Infantaria Artilharia de Jesus Sou arma destravada Eu disparo de dois em dois Se ligue nessa guerra Você tem que se arrastar Na tropa de Jesus Cristo Na terra igual não há Deus é vencedor Invicto Não perde Nunca perdeu Resgata e te devolve Aquilo que era seu Por isso meu amigo Se ligue Vem ser mais um Vem renascer em Cristo No bom de fogo Papo Mas aonde houver três Houver dois Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo 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 na cara dele Papo para o amarrar Papo para expulsá-lo Para nunca mais voltar Mas eu já fui muito humilhado Por esse cara de pau Hoje é ao contrário É ele que passa mal Com o rabo entre as pernas Eles fogem Não fica um Quando eu abro a boca Com fogo lá vem papo Aonde houver três Houver dois Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Aonde houver três Houver dois Houver um O diabo vai ver Mas aonde houver três Houver dois Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Aonde houver três Houver dois Houver um O diabo vai ver Vai tomar só de papo Transcrição e Legendas Pedro Negri